Vamos descobrir esses verbos? Primeiro, por que a gente precisa descobrir verbos? Quais são os principais verbos? Antes, deixa eu te mostrar o próximo slide. Vamos lá. Por que a gente precisa conhecer verbos? Eu não quero que você foque aqui na questão gramatical. Ah, eu preciso descobrir todos esses verbos em todas as pessoas, em todas as conjugações diferentes. Porque se você fica com foco na gramática dessa forma, como a gente poderia dizer na gramática crua, a tendência é que você trave na hora da comunicação. Só que você vai ativar o seu francês, de fato, quando você se sentir à vontade para se comunicar em francês. Por isso, o nosso foco é a ativação do francês. E é claro que você vai acabar precisando de verbos, porque na hora que a gente se comunica, a gente usa verbos, invariavelmente, para dizer aquilo que acontece, que aconteceu, que vai acontecer, para contar algo, enfim, não tem como você contar alguma coisa, qualquer coisa que seja, você falar sem verbos. Então, você vai precisar deles. E os verbos, dependendo do verbo que você usar, a forma do verbo que você usar, ele vai mostrar que você está falando de algo que está acontecendo, que vai acontecer, ou que já aconteceu. Então, quando a gente pensa em tempo verbal, na verdade, essa é a necessidade. É importante que você entenda a necessidade. E não, ai, eu preciso decorar tudo isso. Primeiro que você não precisa decorar nada. Você precisa saber usar. Olá. Alors, c'est parti? Vamos nessa. Esse meu c'est parti, deixa eu até escrever, porque às vezes você pode ter uma dúvida, né? Alors, c'est parti? Seria um, vamos nessa? Então, vamos nessa. Alors, c'est parti? C'est parti. Você pode me responder assim, c'est parti. Perfeito. Elisa, quais são os principais verbos, aqueles que eu preciso conhecer? Bom, eu poderia começar com uma listinha, tipo esses verbos aqui, ó. Primeiro, être e avoir, que costumam ser os primeiros verbos que você vai descobrir na língua francesa, já vai um spoiler, que eu tenho vídeos sobre esses verbos aqui no meu canal. Então, dá uma pesquisada aqui, avec les A, e o nome desses verbos, être, avoir, etc., que com certeza você vai achar o material aqui, pra você descobrir eles mais profundamente, se você quiser. Mas, então, être, avoir, e eu já vou te explicar o que significam, aller, venir, faire, pouvoir, vouloir, devoir, depois, verbos de ação cotidiana, action cotidienne, ou ainda, les verbes pronominaux. Ai, quanto nome estranho, já tô com vontade de sair da aula. Se você sair da aula, pensa que você tá se condenando a não conseguir se comunicar. Por que você vai precisar disso aqui, em algum momento? Então, vamos entender o que que são esses verbos? O que que é isso? Como assim? Então, primeiro, tô fazendo besteira aqui. Primeiro, o verbo être é avoir, que costuma ser essa dupla de verbos que a gente sempre apresenta de partida quando você começa a descobrir a língua francesa. O verbo être, ele é bem curioso, porque ele significa duas coisas em francês. Ele tem dois significados, né? Em francês, a gente usa apenas o verbo être, mas em português, você vai poder dizer que ele é a mesma coisa, tanto que o verbo ser, quanto que o verbo estar. Ser ou estar. Os franceses não fazem a diferença entre ser e estar. Minha mãe, que é francesa, ela acaba, mesmo tendo morado 35 anos no Brasil, de vez em quando ela ainda escorrega se é o verbo ser ou o verbo estar que ela precisa usar. E se você pegar personalidades francesas, tipo Jacquin, tipo outros grandes nomes franceses, muitas vezes isso é uma coisa que, mesmo depois de anos no Brasil, falando português, eles ainda se equivocam. Então, ao invés de falar, no começo, né? Agora eu tô pensando em francês, vocês estão aprendendo em francês, né? Ao invés de falar, eu estou cansado, eles falam, eu sou cansado. E ele, por causa disso aqui, porque o verbo être, pra eles, é a mesma coisa, ser e estar. O verbo avoir também é fundamental. Verbo avoir significa ter ou haver. Ter ou haver. E agora, outro ponto interessante. Por que que esses dois verbos são importantes? Não só porque eles vão falar de estados, né? Eu estou cansado, eu estou com fome, etc. Ou de coisas que você é, eu sou brasileiro, eu sou... Isso em português, agora em francês seria... Je suis fatigué, je... Aqui teria que usar outro verbo. Mas, enfim, a gente usa... Je suis fatigué, je suis brésilienne, je suis professeur, etc. Deixa eu já deixar escrito aqui pra você também. Je suis, que seria eu sou ou eu estou. Então, pode ser as duas coisas. Eu sou, eu estou. Mas também, esses dois verbos, être e avoir, nos ajudam a transformar qualquer verbo em outro tempo verbal. Como assim? Mas, fica só essa informação aí na sua cabeça. Eles ajudam a compor outros tempos verbais, tá bom? Então, não só eles querem dizer o que... Eles são úteis pelo que eles querem dizer. Mas também eles são úteis pra gente poder falar em outros tempos. Principalmente no tempo do passado. O verbo aller significa ir. E o verbo venir significa vir. Então, seria como ir e vir, né? E esses dois verbos também nos permitem usar eles compostos com outros verbos e formar outro tempo verbal. Então, être, avoir, aller, venir. Todos esses já são essenciais. O verbo faire. Faire significa fazer. E a gente também usa ele a Bessa. Em português, em francês. Ah, eu vou fazer o jantar. Eu vou fazer crossfit. Eu faço crossfit. Sei lá. Qualquer coisa que você disser que você precisa fazer, ou que você vai fazer, ou que você fez. Você vai acabar usando esse verbo. Então, ele é muito importante. Esses próximos três... Deixa eu aumentar a tela aqui pra você enxergar melhor. Agora, pouvoir, vouloir, devoir, são verbos que eu gosto de chamar de verbos da idade adulta. Por que verbos da idade adulta? Porque, em geral, a gente quer uma coisa, que é o segundo verbo que tá escrito aqui. Vouloir, vouloir. Mas a gente não pode pouvoir. No caso, pouvoir significa poder. Então, eu posso ou não posso. Porque eu devo fazer outra coisa. Devoir. Eu vou te dar um exemplo. Em português, eu poderia dizer assim. Eu quero viajar, mas eu não posso, porque eu devo trabalhar. Em francês, isso fica... Je veux voyager. Je ne peux pas. Je dois travailler. Então, a gente usa esses três verbos muito pra dizer aquilo que a gente tem necessidade, vontade, ou obrigatoriedade de fazer, tá? Dever de fazer. Então, esses verbos são verbos que são necessários porque você vai acabar usando eles de qualquer forma. Depois, viriam esses verbos de ações cotidianas. E é claro que, pra cada pessoa, esses verbos têm alguns que são semelhantes, porque todo ser humano tem as mesmas ações, e outros que são peculiares à sua realidade, ou à sua necessidade. Vou te dar um exemplo. O que que é geral pra todo mundo? Acordar, levantar, sentar, andar, comer, dormir, essas coisas. Tomar banho, blá, blá, blá. O que que é particular? E aí eu vou falar no meu caso. Eu sou professora de francês, então tem a ver com quem eu sou. Sou professora de francês online. Então, por exemplo, baixar, fazer download de uma coisa, é um verbo importante pra mim. Ensinar é um verbo importante pra mim. Talvez não seja tão necessário pra você. Mas aquele outro exemplo. Eu sou mãe de uma criança de quatro anos. Então, todos os verbos que têm a ver com educação, acabam sendo importantes pra mim. Talvez, se você não tiver filho, não sejam importantes pra você. Então, aí começa a entrar uma certa particularidade, que eu não posso dizer pra você, 100% de todos os verbos que são importantes pra você saber. Porque vão ter aqueles verbos que são da sua profissão, do seu cotidiano, dos seus hobbies, que pra você são fundamentais pra comunicação. Mas talvez pra mim não sejam, e vice-versa. E, finalmente, a última linha, que tá escrito aqui, verbo pronomino. Repete aí comigo. Verbo pronomino. Verbos pronomino, verbos pronominais, ou verbos reflexivos em português, são aqueles verbos que fazem a ação sobre o próprio sujeito. Levantar-se, lavar-se, preparar-se, né? A gente não costuma falar tanto assim em português, mas em francês eles também existem. Então, quando a ação vai sobre o próprio sujeito, sobre a própria pessoa que tá falando, você sabe que são verbos pronominais, e que, em geral, eles são de ações básicas do dia a dia, que todo mundo vai acabar precisando. Vestir-se, maquiar-se, sei lá, pentear-se, essas coisas todas. Chamar-se, que é um verbo bem comum, e esse chamar-se seria sapulê. Sapulê. Ai, Elisa, mas você não falou todos aqueles outros. Calma. O mais importante aqui é você entender a lógica inicial. A lógica inicial. A lógica inicial.